Todo estiloso Léo Santana exibe corpo sarado e impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta. O cantor Léo Santana voltou a causar na web ao compartilhar uma nova postagem em suas redes sociais. Nas imagens, o gato surgiu todo estiloso, com um look escuro e um destaque para a camiseta aberta na região do peito. Nos comentários, ele foi muito elogiado. Muito lindo e elegante, afirmou um seguidor. Maravilhoso, disparou outro fã. Amo muito você, confessou outro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Léo Santana e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima!